Faleceu no último sábado, aos 88 anos, o arcebispo emérito da Paraíba, Dom Marcelo Pinto Carvalheira. As causas da morte não foram reveladas. Ordenado padre em 1953, Dom Marcelo Carvalheira foi professor de teologia e diretor espiritual do Seminário de Olinda. Entre os anos de 60 e 70, defendeu líderes católicos perseguidos, sendo ele mesmo preso e torturado durante o regime militar. Nomeado arcebispo da Paraíba em 1995, se tornou emérito em 2004. Dom Marcelo também ocupou o cargo de vice-presidente da CNBB entre 1998 e 2003. O velório está ocorrendo na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa. A missa das exéquias, seguida do sepultamento, está marcada para as quatro da tarde. O velório está ocorrendo na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa.